No próximo mês, em 25 de agosto, tem início a 41ª Expo Inter. No entanto, um dos prazos mais importantes para os criadores começou hoje, nesta segunda-feira. O período de inscrições de animais para a feira vai de hoje até o dia 30 de julho. No ano passado, a feira recebeu mais de 3.200 animais de 88 raças. O número foi mais baixo do que nos anos anteriores, porque pássaros e aves não participaram devido ao alerta de gripe aviária. A situação não deve se repetir na próxima edição e a expectativa é de que o número de inscritos chegue aos 4 mil animais. As inscrições, feitas apenas pela internet, são realizadas via associação de criadores. Existe toda uma série de outros cuidados a serem tomados para que esses animais cheguem com possibilidades, com situações, de participarem da exposição. Toda a documentação sanitária é importante na medida em que cada espécie, seja de ovinos, bovinos, equinos, eles têm as suas necessidades e as suas exigências sanitárias que devem ser preenchidas. Até porque uma exposição agropecuária, vendo pela questão sanitária, ela não deixa de ser um risco. A entrada dos animais no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, deve começar no dia 20 de agosto. A chuvarada que atingiu a capital nesta segunda-feira deixou ruas alagadas em diversos pontos da cidade e trânsito lento. Amanhã, a previsão é de que esta frente fria que trouxe a chuva comece a se afastar para o oceano. Mas a terça-feira ainda vai ser de tempo instável. As nuvens prevalecem e provocam chuva o dia todo no norte do estado. Nas outras áreas, aberturas de sol entre nuvens e vento forte. Em Porto Alegre, mínima de 10 e máxima de 16 graus. Em Caxias do Sul, as marcas variam dos 10 aos 17. E em São Borja, mínima de 11 e máxima de 20 graus.